Tem muita gente que afirma com plena certeza que a moeda do Facebook já era, mas se você é uma dessas pessoas, eu venho te dizer isso agora, você tá errado. Vamos falar a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance também, tá? Então bora lá. Bom, meus amigos, o que aconteceu? O Facebook, na verdade o Instagram, Zuckerberg referente ao Instagram, disse que o Instagram vai dar suporte a NFT. Como que aconteceu essa história do Facebook? Ó, vamos lançar uma moeda, ponto. Daí veio o governo norte-americano, e começou a fazer alguns tipos de questionamento ao Facebook, que não tinha nada a ver. E do nada o Facebook miou com a ideia. Eu já ouvi, assim, pelo menos umas duas, três histórias, e eu acredito que você talvez já deva ter ouvido, do meio policial ou militar, assim, num contexto geral, que o seguinte, muitas vezes, algum policial faz algo que não é contra o regulamento, mas a maneira de punir esse policial é transferindo ele pra um lugar muito longe, ou também algum militar, fazendo algo muito longe. Depois eu vou perguntar pro meu amigo Leandro aí se essa parada é assim mesmo, né? Ou então pro meu outro amigo Temistocles, né? É assim mesmo que funciona? Enfim, mas já ouviu umas histórias. Então, você traz uma punição, sem explicar o porquê, né? Sem oficialmente ser uma punição, por uma coisa que o cara fez, que oficialmente não é errado, mas ao mesmo tempo é provocativo, é insinuante, é irritante. E o que aconteceu em relação ao Facebook e o mercado e o governo dos Estados Unidos foi exatamente isso. O Facebook foi lá, né, o Zuckerberg, ó, a gente vai fazer uma moeda. Ah, vocês vão fazer uma moeda? É, uma moeda a nível mundial que vai ser lastreada em Yuan, em Libra Esterlina, em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o projeto era de arrebentar, era de arrebentar, cara. Quem veio junto com o Zuckerberg do Facebook foi Uber, Mastercard, Paypal, Spotify, só empresa pauleira, só empresa assim, gigante. Pô, velho, você tem noção? Mastercard, Uber, Spotify, Paypal. Velho, não é pouca coisa não, é muita coisa que a gente tá falando aqui. E ainda com o Facebook, que é da empresa Meta, hoje se chama Meta, que é dono das maiores redes sociais do mundo. Os caras são donos do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Você quer mais? Não tem, não tem como ser mais que isso. Não nesse momento, só faltou. Se o Google entrasse, então, é claro que o Google, sei lá, acho que não entraria, mas... Daí, velho, você nunca viu um negócio desse na história antes. Daí, o governo norte-americano começou com a lacração. Ah! Ó, então, gente, viemos aqui comunicar que a Mastercard tá saindo do projeto por motivos papapá, papapá, papapá. Ó, gente, viemos aqui comunicar que a Uber tá saindo do projeto por motivos papapá, papapá, papapá. Daí, o Zuckerberg fala assim, mano, eu é que sou o lacrador dessa história. Eu que vou zucar as pessoas, né? Os Ancaps falam zucar, né? Que é quando o Zuckerberg expulsa as pessoas da plataforma, né? Não! Pra cada um que sai, existem 100 outras empresas que querem participar. E se não tem como fazer o registro nos Estados Unidos, eu vou fazer o registro na Suíça. E fez. Se ele quisesse, ele poderia já ter lançado a moeda. Oficialmente, sendo uma moeda da Suíça. Mas, aí que chegou um ponto. O pessoal chegou no Zuckerberg, governante americano, né? Imagina aquele delegado corrupto. Ô, Zuckerberg. Ah, eu não vou falar em relação a essa moeda, não, mas... Cara, eu quero saber o que você tá fazendo com esses dados aí, de todo mundo. Tanta informação que você tem na mão. Explica pra gente! Tá errado esse controle gigantesco aí que você tem. Você tem uma carga muito densa de dados, cara. Agora, vamos conversar sobre isso aí? Então, o Facebook passou a sofrer forte investigação e questionamentos acerca de dados dos usuários. Mediante isso, só pra gente ter uma confirmação que era isso mesmo, o Facebook, de repente, desiste da moeda. Desistiu de bateria de frente com o governo dos Estados Unidos da América. Daí, com isso, a gente percebeu que foi a velha história do delegado corrupto transferindo o policial espertinho pra um lugar longe pra caramba da casa da família dele. Foi a mesma coisa. Mas, mas, olha só o que aconteceu. O Zuckerberg, ele falou assim, ele não desistiu. Ele mudou de postura. Que são coisas extremamente diferentes. E, ele criou um sistema de pagamentos através do WhatsApp, né? Então, a mesma coisa que ele falasse assim, gente, eu não vou mais construir trem. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu não vou mais construir trem. Mas, eu vou construir uns trilhos aqui. Ah, Zuckerberg. Você vai? Então, ele não fez a moeda, mas ele criou um sistema no qual essa moeda poderia se adequar se ela existisse. E agora, né? De acordo com informações do Cointelegraph aí, né? O Zuckerberg já afirmou, meu. Vou fazer integração com o NFT no Instagram. Então, você fala assim, não, peraí, peraí, peraí. O cara, ele tomou uma lapada do governo norte-americano. Então, ele não pode... Então, ele falou assim, eu não vou ter açougue. Mas, peraí. Quando eu vou na sua loja, tem açougueiro lá. Tem, mas não é açougue. Mas, eu consigo comprar carne, consigo comprar um quilo de colchão mole lá. É, mas não é açougue. Peraí. Então, tem carne igual açougue, tem frigorífico igual açougue, tem aqueles caminhões com aquelas peças gigantes que os caras vêm carregando pra entrar na loja, mas não é açougue. Então, o que que é? Não, é só um sistema aqui que a gente tá desenvolvendo. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês, meus amigos? Olha, vai rolar moeda do Facebook, tá? Eu não tenho como dizer assim, ah, vai ser em 2022. 2023. Não tenho como dar data aqui pra vocês. Não tenho como dizer isso e serem imprudentes da minha parte. Mas, normalmente, esse tipo de especulação, quando gira em torno dessas empresas gigantescas, no nicho cripto, se torna realidade, tá? Se torna realidade. Há um tempo atrás, ninguém falou que a Microsoft teria participação em nenhuma criptomoeda. Ninguém acreditava que o Paypal ia entrar nas criptomoedas. Que avise a Mastercard. A Mastercard deu depoimento falando que ela quer não só fazer parte do mercado das criptomoedas, mas ajudar na expansão. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Então, a Mastercard quer um sistema que as pessoas tenham cartão de crédito para usar com criptomoedas. E ela quer que o lojista tenha facilidade em ter um cartão com a bandeira dele. Então, você fala assim. Há uns 20 anos atrás, cartão de crédito era comum? Não, não era muito comum. Hoje em dia, é a coisa mais normal do mundo. Quem foi que pôs isso no mercado? Visa e Mastercard. Ah, na gringa, né? American Express, enfim. E por aí vai, essas empresas de bandeira. E elas é que empurraram esse nicho. E do mesmo jeito, a hora que elas quiserem empurrar o mercado das criptomoedas, elas empurram. Elas estão entrando gradativamente. Para não tomar a lapada que o Zuckerberg tomou. Mais uma hora. O sistema está pronto. A carteira está pronta. Mas tem uma participação mínima e indireta do Facebook. Mas a hora que chegar, vai chegar chegando com tudo pronto. E, vou dizer para vocês. Vai valorizar. Muito obrigado por terem assistido e até mais.